Como é o dia-a-dia de uma empresa que trabalha com canais do YouTube? Todo dia é a nova série onde vamos te mostrar os bastidores, as curiosidades e um pouco dessa loucura produzida por nós. Então se inscreve no canal porque agora o negócio ficou sério. Acho que tá bom, Rafa, a gente já tem. Fiquei bem criativa, assim, ficou... Ficou lindo. Demais.